Hoje é meu aniversário e eu vou fazer algo que eu faço todo ano, desde 2020. Hoje mesmo eu estou abrindo as inscrições para a Jornada do Zero Afluência. Pra quem não sabe, este é o meu curso de inglês completo, que vai do absoluto básico ao mais avançado. Nós estamos abrindo as inscrições pela metade do preço. Então, ao invés de R$ 997, você vai entrar por R$ 497. Por apenas R$ 12 vezes de R$ 49,90, você pode se inscrever na Jornada do Zero Afluência. Esse é o desconto de aniversário. É meu aniversário, mas quem ganha o presente são vocês. E pra você se inscrever, basta clicar nesse link aqui e garantir a sua vaga. E ó, esse desconto aí vai durar só por algumas horas. Então, corre aí, já garanta a sua vaga e eu te vejo nessa jornada em direção à fluência. Bora! E ó, esse desconto aí vai durar só por algumas horas.